O final do ano chegando, se aproximando, reta final de 2018, mas muitas pessoas já começam a se perguntar referente a voltas aulas no ano de 2019. Com isso, começam a se perguntar qual é realmente o calendário escolar, como que vai ser nesse ano de 2019. A gente vai conversar agora com a Margarete Pereira, que é gerente pedagógica da CEDUC no município de Rolim de Moura, que vai explicar pra gente como vai ser o calendário escolar nesse ano de 2019. Assim que terminar o ano letivo, que termina agora 31 de 12, termina o ano letivo de 2018, e passado o recesso do ano novo na escola, já se inicia as rematrículas. Nós temos, primeiramente, compromisso com todos os alunos que já são da escola, as escolas irão fazer as rematrículas de seus alunos. Terminada a rematrícula, a portaria prevê o início de matrícula, que está previsto para a quarta semana de janeiro, até o final de janeiro, até 31. Até 31 de janeiro está se fazendo as matrículas dos alunos novos. Os meninos que nós vamos receber da rede municipal, quinto ano, que vai ser sexto ano, os nono ano, que vai ser primeiro ano, nós estaremos fazendo as matrículas nesse período aí, a quarta e quinta semana de janeiro. E também o pessoal que chega de transferência de outros municípios, de outros estados, esse é o período da matrícula online. A rede estadual, nós trabalhamos com alunos de sexto ao nono ano. Na nossa rede, nós não vamos ter problema de vaga, não. Pode, de repente, não ter aquela vaga do lado da escola que a família mora. A prioridade é do lado da escola. Mas, se não tiver vaga, sem vaga também não vai ficar, não. Nós temos vaga suficiente para todos os alunos que interessar, desejar matricular na rede estadual, que é sexto ao nono ano, tá certo? Agora, o fato de não ter vaga, às vezes, é que muitas famílias desejam o centro da cidade. Vou pegar aqui um exemplo, a Escola Luiz. A Escola Luiz é uma escola centralizada. Então, todo mundo tem muito interesse de entrar na Escola Luiz. Mas, fora a Escola Luiz, a gente tem muita vaga. Tem a Escola Luiz de Marais, a Escola Tancredo Neves, a Escola Priscila, a Escola Rabelo, Maria do Carmo Rabelo, a Escola Nilson Silva, a Escola... Eu não vou falar que é a Escola Monteiro Lobato, por ser de tempo integral, e o número de salas lá é pequeno. Mas, assim, de acordo... E esse ano também não teve saídas de aluno, né? Por ser integral e estar sendo gradativamente. Então, lá, eu acredito que vai ter muito pouca vaga lá. Somente de alunos que, por acaso, transferiram. E, por incrível que pareça, ali uma escola que não desiste ninguém, não transfere ninguém. Então, é a única escola que, de repente, a gente não vai ter muita vaga ou vaga seria lá na Escola Monteiro.